Música Solnet, a internet ultraturbinada com a economia que sua vida merece Olha, o assunto que tem dominado realmente é o coronavírus Tanto que hoje vários órgãos de saúde se reuniram para discutir medidas de prevenção para o município O prefeito interino Ivanes Lacerda participou do encontro A reunião foi no auditório do SAMU Com o objetivo de traçar um planejamento com os cuidados contra a pandemia do coronavírus O Covid-19 Estiveram presentes na reunião o prefeito Ivanes Lacerda A diretora do complexo hospitalar Liliane Sena A secretária de saúde do município Francisca Lavor E os coordenadores do 2GAS, UPA, SAMU, PA Maria Marques E os principais serviços de atenção básica Precisamos traçar fluxos e estratégias de enfrentamento Mas precisamos combater de forma muito eficiente E até contar com a colaboração da imprensa nesse sentido É de minimizar o pânico que já existe O pânico causa danos maiores do que o próprio vírus Por exemplo, com o pânico estabelecido Já está faltando no Brasil inteiro Não é só na nossa cidade, é no Brasil inteiro Os EPIs Por exemplo, a máscara N95 Já não temos onde comprar, não temos onde adquirir Nós temos o dinheiro para comprar à vista e pagar Mas não temos fornecedores que possam disponibilizar Então o pânico causa isso Segundo o prefeito, antes de procurar o hospital ou UPA O paciente deve ser atendido nas unidades de saúde O primeiro local para ser atendido é na unidade de saúde E não na UPA nem no hospital Precisamos informar para a população Onde a população deve buscar o atendimento Em que condições deve buscar esse atendimento Porque a desinformação leva ao erro Superlotar os hospitais, superlotar a UPA Por uma simples síndrome gripal Que não significa que seja o coronavírus Você pode ter uma síndrome gripal ou influenza Que não é o coronavírus E que isso traz dificuldade no atingimento No alcance desse fluxo O prefeito disse ainda que quatro unidades estão sem médicos Se alguém tem conhecimento de médico Que queira trabalhar nas unidades Nós temos vagas, contrataremos emergencialmente Estamos fortalecendo nossas unidades Vamos ter uma reunião com os médicos E vamos distribuir, mapear a cidade E vamos fazer um terceiro atendimento Que é um atendimento noturno Não nas 41 unidades Mas vamos em torno de 10 a 12 unidades Bem distribuídas de forma geográfica Para que tenha atendimento de manhã, à tarde e à noite Não todas as noites Mas uma ou duas noites por semana Que já isso dependerá do fluxo Dependerá do fluxo Porque nós temos a vantagem de não ter casos Ainda registrados na Paraíba Mas que vai chegar Nossa vez vai chegar, vai Então nós temos a experiência de outros estados Levamos essa vantagem e ainda não termos Mas temos que tomar todas as medidas Mas a missão do governo é achatar essa curva É diminuir essa curva para que ela seja mais distribuída no tempo Com relação às escolas municipais O prefeito falou que as aulas serão suspensas Olha, nós vamos suspender as aulas aí por uns 15, 20 dias Nós vamos fazer um decreto hoje no final da tarde Nós estamos aguardando O governo do estado lançará um decreto hoje E nós estamos aguardando Porque algumas medidas já vão ser tomadas de caráter estadual Mas vamos suspender as aulas Temos a dificuldade da questão Porque você sabe que algumas famílias Principalmente no nosso município As crianças vão para a escola Principalmente em busca da merenda escolar Então nós temos que verificar essa logística Com relação ao complexo hospitalar A diretora falou que estão tomando algumas medidas Nós iniciamos as blitz educativas com os profissionais Em especial começamos pelos da urgência e emergência hospitalar Para que eles façam A CCIH, que é o nosso serviço de controle de infecção hospitalar Nós estamos fazendo treinamento para que eles saibam Como coletar o exame Para a testagem do Covid-19 Do coronavírus Então todos estão participando dessas blitz A gente está fazendo turnos Tanto pelo dia como pela noite Para que todos da emergência realmente saibam Como fazer a coleta dos exames Outra medida que a gente está tomando também É que até sexta-feira a gente já vai estar iniciando isso No complexo hospitalar É ter uma espera diferenciada para os pacientes sintomáticos respiratórios Então aqueles que procurarem Para que eles não fiquem na espera Junto com outros pacientes que apresentam Outros tipos de problemas Que procuram o hospital Já que a gente permanece atendendo Todo tipo de demanda no complexo Então a gente vai ter uma entrada separada Uma espera separada E um consultório médico específico Para o atendimento desses pacientes Com sintomas respiratórios Se necessário Dependendo da avaliação médica Seguindo os critérios epidemiológicos Que o Ministério da Saúde coloca Esses pacientes serão encaminhados também Para uma sala isolada Para que faça a coleta do exame Que é o SUAB Das vias respiratórias Para que a gente possa encaminhar O laboratório de referência Que é o LACEN estadual Então a outra medida também Que a gente já vai tomar a partir dessa semana É a restrição das visitas ao complexo Então aos pacientes que estão internados no complexo Então hoje nós temos dois horários de visita Nós vamos restringir para apenas um horário E também vamos reduzir o número de visitantes Para que são permitidos adentrar o complexo Isso para que a gente respeite Uma questão de humanidade também Para aqueles pacientes que estão internados Eles já estão com o seu sistema imune debilitado Por isso estão doentes Então a gente precisa entender Que quanto menos circulação a gente tiver Nas dependências do complexo Melhor a gente está cuidando mais desses pacientes Liliane falou ainda dos sintomas do coronavírus Quem é que precisa procurar o serviço de emergência? Então se você está com uma sintomatologia leve Tosse, coriza, aquela dor no corpo Como a gente sente numa gripe Que todo mundo sabe o que é estar gripado Então você pode ficar em casa Em isolamento domiciliar Agora se você começa a sentir uma falta de ar Batimento de asa do nariz Que é quando você vê que o nariz Você está fazendo aquele esforço para respirar Então aquela dispineia, o cansaço Aí sim é o momento de você procurar Um serviço de emergência A equipe médica vai lhe atender, vai avaliar Possivelmente o seu exame poderá ser coletado E aí sim vão ser tomadas as medidas necessárias Seja a internação Se você precisar de suporte de oxigênio Precisará ficar no hospital Se não você vai ficar naquele isolamento E aguardar o resultado do exame Agora se sentiu a falta de ar Realmente você precisa procurar um serviço de emergência Porque nos casos que vão evoluir Para o caso grave Essa evolução é em até 5 dias É o comum até agora Então se sentiu falta de ar Procura o serviço de emergência Olha, nesse momento nós estamos sendo intimados Não mais convidados E se intimados pelas circunstâncias e pela vida A viver alguns valores Como adaptabilidade, flexibilidade, resiliência E humildade em especial Para quem está em posição de liderança Quanto mais a gente conseguir fazer isso Com calma, melhor Ser porta-voz de serenidade e informação correta É a nossa missão É a missão do jornalismo da TV Sol A intenção ao mostrar o panorama Uma das consequências da doença aqui na nossa cidade E no estado Não é causar pânico e nem medo Mas sim informar e alertar Vem ser Sol Na velocidade da fibra Os melhores planos para a família toda Estar sempre conectada Solnet A internet ultraturbinada Com a economia que sua vida merece Ex mother E aí E aí E aí